Acordo dentro da noite, chamo seu nome baixinho, sinto falta do seu amor, seu carinho. Recordo os momentos felizes que vivemos, só eu e você sabemos. Recordo naquela ilha, o cheiro do mato, o aroma da flor, um corpo no outro, confirmou nosso amor. Na praia, na areia, nós corríamos, eu olhava para você e sorríamos. Nas ondas do mar, na areia, na ilha, nosso lema era viver e amar. No quarto, na cama, você ficava, você dizia que me amava. A saudade está me judiando, preciso de você, meu amor. Para viver amando, estou te procurando assim, meu amor. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Por um descuido meu, uma outra apareceu, e você percebeu. Por eu ter sido enganado, por uma aventureira, você me deixou de lado. Meu amor, era só seu, você não lutou e se abateu. Destruiu nosso amor, que era igual de Julieta e Romeu. A chance que não tive, você não me deu. Nesta tortura de um amor perdido, sofre um homem arrependido. Peço a Deus, ameniza o sofrimento meu, também se não for inconveniente. Peço somente assim, meu amor. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim.